Ainda passei OU 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 Isso é batalha de freestyle É RJ SP vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai batalha de freestyle, o brasileiro vai passar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar OU É a batalha do Menor de SP contra o do RJ É o menor paulista que vai te botar na bota Carioca, ae Eu cresci assistindo a batalha do tanque, só que eu tenho um pensamento que é mais pra frente Se for pra ser gastação, é gastação inteligente E hoje eu já consegui até perceber que o Big Mike vai representar lá em SP E eu sou tipo um espelho converso, eu olho por ele lá e ele olha por mim na roda o universo Então não vai passar, é só a pré-fase, pra você ver como é que eu faço, você ficou no quase Vai bater na trave, pôs seu boné pra trás, você bota seu colete, que vai voar seu capacete Que nós tá rimando aqui como nunca, bota sua bar pra trás que vai ser pena na nuca É o menor de SP e o menor de RJ, tá tranquilo mano que você veio de fofoca Ele vai representar o SP no nacional, tá ligado que eu não sou feudal Ele vai representar o RP no RJ, tá ligado mano é sem fofoca Ei, eu me engasguei, tá tranquilo mano mas não travei, travei, tá ligado meu parceiro Se você não tá ligado eu rimo o dia inteiro pra melhorar a minha rima Se tu não tá ligado eu causo tua chacina, tá ligado que esse é o alvoroço Depois daqui eu vou levar seu pescoço PEMPO Marolo, 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 Marolo! Oh, 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 oh! Marolo, para Rimas D, da capital. Oh, 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 oh! Marolo, para Rimas D, nego. Nice, nice, nice. Da capital, lembra o primeiro round. Tudo que vai? Volta! E tudo que vai? Volta! E tudo que vai? Volta! Oh, oh, oh! Isso é batalha de rima E um vai sobreviver. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Isso é batalha de rima E só um vai passar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh! 3, 2, 1, rima! Isso é batalha de rima E nessa eu não me calo Eu vou te dar uma vontade E tu vai voar pra São Paulo, ei! Tá ligado, meu mano? Eu sou fistaleiro Se tu não se ligou, teu terror é do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, olha só, eu não tremo Se tu não tá ligado, minha torcida é do Flamengo Olha só, vai pra puta que pariu É a do Flamengo, a maior do Brasil Tu não tá ligado, olha só, na moral E o Flamengo vai lá pro Mundial Olha só, meu mano, eu falo pra ti Vai lá pro Nacional e vai matar o Real Madrid Vai matar o Real Madrid Olha só, eu não tremo Olha só, esse aqui é a torcida do Flamengo Do Flamengo eu rimo no proceder Eles vão fazer o que é o Real Madrid Vai fazer o que eu vou fazer com você Vai fazer o que vai fazer com o Real Madrid Cê acha que o Flamengo vai ser campeão? Eu sonho a nunca desistir Aí então toma Na função Cê fala do seu Flamengo Bota no morro do samba Cê vai ver o... Tá ligado que eu faço freestyle é milhão na função Fala no morro do samba Cê vai ver o scope do adesivo gavião Cê fala do Flamengo Só que Corinthians também é time de maloqueiro Cê pra mim hoje tomou 2x0 Desculpa pra você, não vai dar terceiro Como eu disse que vai ser Só uma prévia do que vai acontecer lá Eu nem consigo responder Porque cê nem conseguiu me atacar Fala uma pá de bosta do Flamengo Só que você vira hoje o meu rango Cê sabe que dessa forma Você não é urubu, é só um frango Truta, ei Tá com a mão pra trás que eu tô te... Intimidando pra você entender que eu sou eficaz O meu terror é do Rio de Janeiro Pô, então faz favor Cê acha que cê me intimida Eu cresço escutando a rima do Salvador Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, 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 valeu